Pois é, Silvia, esse homem foi preso hoje no Terminal Cruzeiro do Sul, aqui próximo, né, Aparecida de Goiânia. Silvia, ele estava com cartões de idosos. Agora a polícia vai investigar pra saber como que ele conseguia esses cartões. Se alguém doava pra ele, vendia, ou se ele furtava ou roubava. Aqui ao nosso lado tá o Tenente Seneguete, responsável por essa ocorrência. Tenente, ele estava vendendo esses cartões? Quantos cartões eram? Parece que ele estava já com 200 reais em mãos. Boa noite pro senhor. Boa noite. Infelizmente, mais uma vez, um estelionatário tentando aplicar golpes em quem mais precisa. Só que dessa vez ele foi preso pelos militares do quadragésimo primeiro batalhão. Após denúncias de pessoas que estavam no local, informando que esse indivíduo e mais um comparsa estavam pegando cartões de idosos aqui de Aparecida de Goiânia e Goiânia, e revendendo de forma ilegal no terminal, os militares do quadragésimo primeiro batalhão prosseguiram até o local de plano realizar a abordagem e a prisão desse estelionatário. Com ele encontraram 200 reais e mais de 30 cartões de idosos. Eu sei que quem precisa pegar ônibus não tá se importando da origem daquilo. Quer ir embora pra casa, quer chegar no trabalho, no horário. Só que essas pessoas podem estar financiando esse tipo de crime. Isso. Inclusive, este estelionatário já possui uma extensa ficha criminal e foi preso em flagrante, não sendo possível arbitrar a fiança, já que a pena do crime de estelionato não permite ao delegado arbitrar esse tipo de fiança. Ou seja, ele vai ficar preso e vai aguardar a audiência de custódia. Quantos cartões estavam com ele? Mais de 30 cartões. Mais de 30 cartões, Silvia. Não é fácil conseguir esse cartão, não é porque é idoso que consegue. Tem que tentar. Vai lá, consegue. E aí agora ou perdeu, ou foi roubado, ou vendeu também, né? A polícia agora vai investigar esse caso, mas o que se sabe é que esse homem tá preso.